Meus amigos que acompanham o canal John Drones, mais uma vez, muito agradecido por estarmos juntos. Hoje o canal John Drones veio mostrar a vocês essa linda área de lazer que fica localizada no município de São Gonçalo dos Campos. Ajudem a fortalecer nosso canal dando aquele joinha, se inscrevendo caso não seja inscrito e ative o sininho para receber nossos novos trabalhos. É o único prêmio que recebemos. É um local muito agradável, uma natureza realmente que vocês vão ter a oportunidade de visualizar que vale muito a pena. Não deixem de assistir o vídeo até o final que vocês vão ter essas belezas naturais que o canal John Drones irá apresentar. As margens do lago você encontra vários bares e restaurantes. Para quem não conhece, esse é um lago formado pela barragem Pedra do Cavalo que no final do vídeo irei deixar o link do nosso canal que fizemos com a abertura das comportas da barragem. Imagens essas que foram, inclusive, requisitadas pela Rede Bahia e divulgadas nos seus telejornais. Nessa direção estamos sentindo o rio Jacuípe, que fica às margens da BR-116 Sul. E essa direção do lago, sentido a barragem Pedra do Cavalo. É a barragem Pedra do Cavalo. Vários chamados braços de rios se formam, são coisas lindas. Uma vegetação nativa, natural. É uma natureza que vale muito a pena ser apreciada. E a barragem Pedra do Cavalo. Ao fundo, pouco distante, mas podemos visualizar a ponte sobre o rio Jacuípe, na BR-116 Sul. Vamos agora retornando ao nosso ponto de decolagem, no Charvante. E aí vocês continuam observando, apreciando essa natureza que realmente vale muito a pena. Se você pretende visitar esse local, que vale muito a pena, fica a 15 quilômetros de Feira de Santana. Você saindo de Feira na BR-502, a Feira São Gonçalo. No povoado de Itapera, você vai entrar à direita e percorrer mais ou menos 6 quilômetros de estrada de terra batida. No povoado de Itapera, você vai entrar na BR-502. E aí você vai entrar na BR-502. Bom de ser visitado. Quero muito aqui pedir a vocês que assistem nossos vídeos. Que conhecem nosso canal ou que estão chegando pela primeira vez. Que dê aquela força ao canal. Para que a gente possa continuar nossos trabalhos. Dando aquele joinha, aquele like. Se inscrevendo no nosso canal. Ativando o sininho para receber nossos novos trabalhos. Divulguem em suas redes sociais. Seus grupos de WhatsApp. Esse é o único prêmio que recebemos pelo nosso trabalho. Não esquecendo de falar que estou aqui com meu grande amigo e irmão Valdir. Meu copiloto. Outro grande amigo e irmão Samuel. Posso dizer o grande incentivador do nosso canal. Só tenho que agradecer muito a eles. E a todos vocês que nos acompanham. Valeu gente. Muito obrigado. Se inscrever no canal. Tchau.